Gustavo, gravações, acervo da mídia, os estourados tamo junto Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é a princesa e traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta agora o que eu vou te dizer Sou filho do mato, eu venho da roça, o meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tampouco engenheiro, não tenho dinheiro Só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito, eu disse vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, só quero você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é a princesa e traz tanta beleza e eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta agora o que eu vou te dizer Sou filho do mato, eu venho da roça, o meu pai é vaqueiro, minhas mãos é grossas Eu não sou doutor, nem tampouco engenheiro, não tenho dinheiro Só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito, eu disse vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, só quero você Ela escorou no meu peito, eu disse vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, só quero você Alâmba Lote, o benômero da Bahia 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 Alâmba Lote, o benômero da Bahia